Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova do Enem 2015, primeiro dia, caderno branco. Eu vou fazer agora a questão 60 de física. A questão fala assim, um garoto foi à loja comprar um estilingue e encontrou dois modelos, um com borracha mais dura e outro com borracha mais mole. O garoto concluiu que o mais adequado seria o que proporcionasse maior alcance horizontal, D, para as mesmas condições de arremesso, quando submetidos à mesma força aplicada. Sabe-se que a constante elástica KD do estilingue mais duro é o dobro da constante elástica KM do estilingue mais mole. A razão entre os alcances DD e DM referentes aos estilingues com borrachas dura e mole, respectivamente, é igual a... Então, ele quer saber qual é o maior alcance. Logo, ele está falando que ele quer que você descubra qual é a relação entre DD sobre DM. Mas ele falou o seguinte, olha só, nas condições de arremesso, quando a gente é submetido à mesma força aplicada. E aí, ele disse também que a constante elástica KD é o dobro da constante elástica KM. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer o seguinte, que a constante KD é igual ao dobro da KM. Então, essa aí é a condição que ele deu no problema. Então, a gente pode pensar o seguinte, vamos lá. Se a gente falar em conservação de energia, pensa comigo. Pela conservação de energia, a gente pode afirmar que quando ele aplica uma força potencial elástica no estilingue, ele distende o elástico e quando ele solta o elástico, toda essa energia vai virar energia cinética, pois o corpo que ele vai arremessar vai adquirir velocidade. Então, pensa comigo assim, a energia potencial elástica, ela tem a fórmula de KX2 sobre 2 e a energia cinética é MV2 sobre 2. Se a gente pegar, a gente vai obter o seguinte, que a velocidade ao quadrado vai ser KX ao quadrado sobre massa. Aí, a gente pode pensar o seguinte, a força elástica, ela não é igual a KX, né? Porque ele disse aqui, ó, aplicando a mesma força, né? Então, eu posso pegar o X, ó, o X não é igual a força sobre a constante elástica? Então, eu vou pegar o X e vou substituir aqui. Isso aqui vai ficar assim, ó, V ao quadrado é igual a K sobre M vezes F sobre K ao quadrado, né? Organizando isso aqui, eu vou ter que V ao quadrado é igual a KF ao quadrado sobre Mk ao quadrado. E aí, eu vou fazer a seguinte simplificação, eu corto esse K com K aqui. O que vai sobrar pra mim é que a velocidade ao quadrado é a força ao quadrado sobre a massa vezes a constante elástica. Beleza? Se a gente relembrar a fórmula do alcance, né? É, bota aqui, ó, o alcance é dado por, lembrar, é só lembrar, qual é a fórmula do alcance, hein, galera? É V ao quadrado sobre G vezes seno de 2θ. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, é, ele não tá pedindo a razão, deixa eu pegar aqui, ele não tá pedindo DD sobre DM, então eu vou fazer assim, ó, DD sobre DM vai ser igual a V ao quadrado sobre G vezes seno de 2θ, divididos por V ao quadrado sobre G vezes seno de 2θ. Só que, preste atenção, o V não é igual a f ao quadrado sobre Mk, então olha o que eu vou fazer aqui, ó, é só uma organização, tá, ó, DD sobre DM vai ser igual, ó, é, eu posso fazer essa simplificação aqui, ó, eu posso tirar o seno de θ com seno de θ, posso tirar a gravidade, posso tirar a gravidade. Então, o que que vai sobrar pra mim? Vai sobrar assim, ó, que V ao quadrado do duro sobre V do mole ao quadrado. Então, se a gente for pegar esse cara pra substituir aqui, vai ficar assim, ó, D do duro sobre D do mole vai ser igual a F ao quadrado sobre Mk do duro é igual a F sobre N vezes, ó, F ao quadrado, né, sobre K do mole. Então, mais uma vez, o que que a gente vai fazer, ó, eu posso simplificar toda essa fração com toda essa fração. Então, aqui vai ficar assim, ó, opa, deixa eu só colocar igual, tá, ali. Vai ficar assim, ó, DD sobre DM vai ser K do duro sobre K do mole. Só que se a gente for ver, né, ele disse o seguinte, que o K do duro é igual a 2K do mole, né, então, a gente vai ter o quê? Que D do duro sobre D do mole vai ser igual a K do duro sobre 2K do mole. Ou seja, isso aqui vai me dar um meio, beleza? Então, um meio seria a letra B, beleza? Qualquer coisa, deixe nos comentários a sua dúvida que eu te respondo. Abraço.